Olá pessoal, bem-vindo a mais o nosso canal. Pessoal, vídeo de hoje bem legal para vocês. Tá falando aqui, ó, como você tá trocando a bateria dessa balança digital aqui, tá certo? Tô até com a caixa, a embalagem dela, ó, se você tiver aqui, tá vendo, ó, da mundial, tá bom? Pessoal, é bem simples, tá? Você não precisa pagar alguém para fazer isso, tá bom? É bem simples, tá? Na parte da frente que a gente tem o visor normal, ó, tá? Onde que troca a bateria dela? É na parte, pessoal, aqui, ó, de trás, na parte traseira dela, tá? O modelinho aqui já vem descrito logo aqui na frente, ó, 3 volts CR2032, tá bom? Vamos tá abrindo aqui o compartimento que fica aqui em cima, ó, tá? Vem aqui, ó, com a mão mesmo você consegue, tá certo? Agora a gente vai ter que tá sacando esse daqui, ó, tá? Notem que o lado mais, tá? O lado positivo tá pra cima, tá? Guardem bem aí essa posição, tá bom? A gente vai tá tirando aqui, ó, com a ajuda aqui do próprio, da própria tampinha, ó, aqui, ó, já tiramos aqui, tá certo? Ó, esse cara aqui, tá? Agora a gente vai pegar outra bateria, né, que é uma nova, também um modelinho aí da CR2032, tá bom? Então, ó, vou tá destacando aqui, ó, e a gente vai tá colocando ela aqui, tá certo, ó? Lembra onde, como é que era a posição dela? O mais é pra cima, tá vendo, ó? Então tá aqui. O próprio corpo aqui já tem um desenho de mais, tá vendo, ó? Pra cima, tá bom? Então vamos tá colocando aqui, ó, coloca aqui, empurra, ela já vai lá, tá vendo, ó? Ó, colocado, pessoal, simples aqui, vamos tá fechando a tampinha, tá? E vamos tá colocando aqui novamente, tá certo, ó, bateria, você viu que ligou, ele tem o automático dela, vamos ver se a gente consegue forçar aqui, ó, pra ver se ela vai tá, vou tá colocando aqui no chão pra vocês verem, ó. Ela tem um tempo dela desligar, tá? Se eu forçar aqui, ela liga novamente, tá? Tem a opção aqui de quilos, vocês conseguem ver, ó, quilos, tá? Na parte aqui de trás, novamente, ó, tem a parte aqui de calibração, ó, tá vendo, ó? Você vai apertando aqui, tem várias coisas, quilos, libras, tá vendo? Então é só você vir apertando aqui até chegar no quilo, tá? E isso se a sua já não estiver regulada pro quilo, tá bom, ó? Depois de um tempo ela desliga, é o que é normal aí pra tá economizando bateria, tá certo? Mas você foi lá, fez um peso nela, ela volta a ligar. Beleza, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, comente, tá? Não vai fazendo lasso aí, mas é bem simples aí, tá? Essas baterias aqui, ó, tá? Eu comprei pela internet, comprei uma cartelinha em Vem 5, tá? Paguei acho que 6, 7 reais, pessoal, é bem barato mesmo. Se você for comprar algumas lojas, você vai pagar em torno de 5, 10 reais em cada uma, tá? Então fica a seu critério, se você quer comprar uma cartelinha em Vem 5, Só se atente no modelo, tá? Que você vai olhar na sua, que você tem aí, ó, e aqui já fala, ó, 3 volts, CR2032. Então você coloca lá no campinho de pesquisa, ó, bateria, 3 volts, CR2032. E já vai tá mostrando pra vocês a cartelinha. Beleza, pessoal? Então é isso. Curta esse vídeo, inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.